Bom pessoal, continuando aqui a nossa série de vídeos sobre eletricista de manutenção industrial, beleza? Vou deixar aqui no card a playlist com todos os outros vídeos, tá bom? Inclusive, eu acho que eu estou devendo mais dois vídeos sobre inversor de frequência, já foram dois. Mas aí eu tive essa oportunidade de estar fazendo esse vídeo, que eu quero falar para você desse equipamento aqui. É um equipamento extremamente útil e necessário para todos que trabalham com manutenção industrial de máquinas, principalmente de motores de capacitor permanente. Todo tipo de motor que tem capacitor é chamado de motor de capacitor permanente, que são motores monofásicos, dois fios, fase neutro, fase, fase 220. Pode ser 127 também, mas utiliza capacitor. Para quem não sabe, isso aqui é o capacitor. A função dele é auxiliar na partida do motor, né? De capacitor. Tem ele assim, com quatro terminais, igual esse daqui. Tem também assim com dois terminais, beleza? E o que esse equipamento aqui faz? Esse equipamento, pessoal, ele mede a capacitância do capacitor. Por quê? Um dia, esse capacitor aqui, ele vai perder sua capacitância, né? Que é a capacidade de armazenar cargas. Tá? E o que vai acontecer? Muito provavelmente, o motor não vai conseguir partir. Às vezes vai ficar roncando na partida, né? Às vezes precisa dar um impulso na polia muito perigoso, né? Você pode ter o dedo aí decipado, né? Então, a função do capacitor é essa. E aí, se você faz manutenção, ou pretende fazer manutenção, é interessante que você tenha um equipamento desse chamado de capacímetro. Vou mostrar aqui como é que ele funciona. Esse daqui, em específico, é da do Gold, né? Ele vem com essas duas garrinhas aqui, olha só. Então, aqui você tem, não sei se dá para ver, mas ele começa de 20 microfarads, 2.000 microfarads, né? 200 microfarads, 20 microfarads, 2 microfarads. Aqui já é nanofarads, picofarads. Então, evidentemente, todo capacitor tem a sua capacitância aqui escrita no corpo dele. Então, se um dia você vai fazer uma manutenção em uma máquina qualquer que tenha um motor, de repente não está partindo, está roncando, detalhe, né? Se o capacitor perder a sua capacitância e deixar o motor ligado, tentando funcionar, vai queimar o motor. Vai dar curto nas bobinas. Então, aqui no corpo dele, ele tem o seu valor de capacitância. Nesse caso aqui, esse daqui, por exemplo, é de 10 microfarads, com 5% de tolerância para mais ou para menos. Sua tensão nominal de 250 volts, né? Corrente contínua. Frequência 50, 60 hertz, ok? E nesse caso aqui, tem aqui o número do lote e sua data de fabricação, tá? Duas informações importantíssimas. Você jamais deve tentar usar o seu equipamento em um capacitor carregado, que ele vai danificar. Outra recomendação que também não é interessante você fazer, é descarregar o capacitor, é provocando curto. Se você fizer isso aqui, vai descarregar? Vai. Mas pode acontecer você danificar o capacitor, que às vezes o problema nem era ele. E aí você pode, por uma onda de azar, danificar o capacitor. E aí? Dependendo de onde você esteja, né? Estava tentando resolver o problema, acabou ocasionando outro, né? Aí não é isso aqui, até comprar outro, sabe? Sei lá onde. Então é interessante que você use uma lâmpada incandescente, uma lâmpada halógena, né? em 220, 60 watts, mais ou menos, para descarregar ele, tá bom? Mas jamais você deve colocar o capacitor carregado, tá? No seu equipamento, que ele vai dar problema. Olha só. 10 microfarad cravado, tá? Conforme eu já falado, então é isso. Esse motorzinho aqui, para quem ficar curioso, esse aqui é um motor de turbina de ar-condicionado, tá? Que ele também é, ele necessita de um capacitor, né? Auxiliar, um capacitor de partida. Tá? Esse outro chicotezinho aqui com três fios é o sensor hal, porque a placa eletrônica precisa saber exatamente a velocidade que está o motor para poder informar, né? O sistema, tá? Mas isso aí é outra história. Mas beleza, o que eu queria falar para vocês era desse equipamento aqui chamado de capacímetro, tá? Esse é a funcionalidade dele, tá? Se você gostou da dica, se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanha aí a playlist que eu vou colocar no card aqui em cima, tá? E aí para a gente vai concluir essa série de vídeos aí sobre eletricista de manutenção industrial. E aproveitando a oportunidade aqui, pessoal, para quem é eletricista e iniciante, eu acho que cabe muito bem essa informação nesse vídeo. Esse motor aqui, por exemplo, ele é um motor de capacitor permanente. Nesse caso aqui eu posso fazer dois fechamentos dele em 110 ou 220. Ele tem essa possibilidade porque ele vem com esses seis terminais aqui, ó. É um motor monofásico de seis terminais, justamente porque aqui eu consigo fazer o fechamento das bobinas em 110 ou 220 e também inverter a rotação, tá? Nesse caso aqui, agora, para você inverter a rotação de um motor que ele é trifásico, basta você fazer a inversão de um das fases, né? Deixa eu só pegar aqui. Olha só, pessoal. Só para essa explicação ficar mais redondinha, né? Imaginemos o seguinte, ó. Aqui nós temos uma rede 220, monofásica, né? 220 ou 110, sei lá. Digamos que seja 220. Isso aí pouco importa. Nós temos aqui uma rede fase S e o N. Esse motor é de capacitor, né? Digamos que, geralmente, eles vêm com três fios apenas, né? Que seria a alimentação e um outro fio que é para a bobina auxiliar, tá? Porque internamente, esses motores de capacitores, a bobina deles, são assim, ó. Exatamente assim, internamente. Eles têm uma bobina maior, tá? E uma bobina menor, ok? Essa bobina menor, ela costuma ser a bobina auxiliar. Para você saber qual que é a bobina auxiliar, você pegar aí o seu multímetro na escala de resistência, né? Se você medir daqui para cá, você vai ter uma resistência. Digamos assim, ó. Eu medi aqui. Daqui para cá, com o meu multímetro, eu tive uma resistência A. Aí, você anota. Aí, você mede daqui para cá, você tem uma resistência B. Aí, você mede daqui até aqui, você vai ter uma resistência C, tá? Então, essa resistência C vai ser a resistência, a somatória das duas bobinas, tá? A resistência A vai ser só uma. Então, a menor resistência, então, você já entende que esse terminal aqui seria o comum, tá? Aqui, nesse caso, seria o comum. Que seria o comum, digamos que aqui iria o neutro, por exemplo, tá? E aí, no caso, aqui perceba que da fase, ó, eu estou vindo para o capacitor, e do capacitor, eu estou vindo para a fase do motor, ok? Aqui, o comum, ó, eu estou vindo direto, seria aqui, ó, tá? E aqui, ó, do capacitor aqui, ó, ele entrou no capacitor, compartilhou com aqui. E do outro lado, vem para, nesse caso, seria para cá, ó. Digamos que esse aqui do capacitor ia vir para cá, ó. Isso daqui é compartilhado, isso daqui seria, né, a outra fase, né? O que vem do capacitor aqui, ó, fase S, por exemplo. Só para vocês entenderem. Então, nessa ligação aqui, ó, dessa forma aqui, ligando da forma convencional, da forma correta, ligando o capacitor no terminal auxiliar, seria dessa bobina aqui, ou digamos que o motor vai girar aqui, ó, no sentido horário. Se você pegar e inverter isso aqui, ó, atirar a fase de onde ela deve estar, e colocar no auxiliar e o auxiliar aqui, você vai inverter, né, a rotação do motor, tá? Então, é dessa forma, inclusive, é, os ventiladores de teto, né, quem já instalou ventilador de teto, tá? Ele consegue fazer aquela inversão ali, por conta do capacitor, tá bom? A não ser, fora, isso, estou falando de motor com três fios, tá? Quando o motor vem com esse monte de fio aqui, aí tem que fazer a inversão aqui, né, saber quem é o capacitor, né, para você fazer essa troca aqui na, nesse tipo de fechamento, né, que é esse daqui, ó, perceba que tem um aqui, ó, tem um aqui que ele tá, tá vendo? Diferente justamente porque você troca ele com um desses terminais aqui, para poder ele inverter para o sentido horário ou anti-horário, né, e também é possível você ligar ele em 110 ou 220, esse motor que vem com seis pontas. Agora, se pegar o motor só com três pontas, internamente você entenda que as duas bobinas dele é assim, ó, tem uma maior que a outra, né, você com o multímetro na escala de resistência, você vai medir a resistência dessas bobinas aqui, né, então ela vai ter uma resistência A, resistência B e resistência C. Digamos que a C seria a somatória, a A seria essa, a B seria essa, e a menor vai ser auxiliar, né, essas duas internamente estão aqui, ó, como se fossem duas resistências, assim, ó, de mão dadas, né, um exemplo, né, beleza? Então, achei que isso aqui poderia ser interessante aí, a maioria de vocês que acompanham os vídeos aí já são peritos já, mas vai que tem algum novato aí entrando na profissão, vai te, pode ajudar, né, beleza? É isso aí, forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau. O que é isso?